Vem comigo então, amarra a faixa, artes e suave é quem tá no crame Nossa força vai além dos tatames, o impossível é questão de tempo, tempo Jiu Jitsu, revolução, terra de cachorro, louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu Jitsu, revolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu Jitsu, revolução, terra de cachorro, louco, do mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu Jitsu, revolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Sou do país, do futebol, mas o tatame é minha essência, o caráter de um homem é nosso Portado na turbulência, às vezes, não tem demora, quando me periculou, nem preciso Botar pro chão, armilote, voador, sozinho, do nada, sou um fodeus, eu tudo posso Já nem sei trocação, pois prefiro quebrar ossos, puxo o gás, chamo a O gongo não é pra parar, na produção de endorfina, cineta é massacrar Ponte dos cachorro louco, que a sua orelha amassa, atropelo, faço carro Leva seu braço pra casa, estrangula na pressão, disciplina, fé, honra, coragem, humildade Quem não bate, aparece sonha, arte milenar é bonita, chegada a gosto Quando tu pensa que não toca um braço pelo pescoço Quem não bate, apaga, deixa de ser bobo Parou, cumprimenta, volta e começa de novo É Jiu Jitsu, revolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu Jitsu, revolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu Jitsu, revolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu Jitsu, revolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Aqui não para, aqui não tem stop, não adianta correr Que eu te pego no leg lock, é tempo ruim, tempo todo ainda pode ficar pior Alimento Um, 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 um